Nós refletimos com calma acerca deste assunto tão extraordinário, acerca de quem é Jesus, acerca de qual lugar Ele ocupa para nós, que lugar Ele ocupa para a sua igreja. Ele é a peça central indiscutivelmente, não haveria igreja sem Ele. E Ele faz esta declaração extraordinária de que Ele estaria ocupando um lugar de centro. Ele estaria ocupando um lugar basilar de sustentação para a sua igreja. Ser da igreja, de modo que sem Ele não haveria igreja. É por isso que Paulo, quando se refere a Ele, Ele usa aquela figura de linguagem extraordinária, comparando a igreja com o corpo, dizendo que Jesus é a cabeça e nós somos o restante do corpo. Ele ocupa um lugar de excelência, um lugar de destaque. E hoje nós não estamos aqui reunidos em torno do nome de nenhuma figura ilustre humana qualquer. Não é nenhum pensador, nenhum filósofo, não é nenhum homem, meus irmãos, cientista, matemático, enfim, de qualquer área do saber humano, que nos atraiu para estarmos aqui reunidos neste lugar. Nós viemos aqui para glorificar a Ele. Estamos aqui porque cremos no Seu nome. Estamos aqui porque estamos debaixo de uma promessa. que aonde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, Ele estará presente no Espírito Santo. O testemunho da pessoa divina do Espírito Santo, que produz em nós a verdadeira paz, a verdadeira alegria, que nos enche de graça, meus irmãos, de modo que aquele que está em Cristo, passa por uma metamorfose espiritual, por um processo de transformação, um novo nascimento, de modo que a vida progressa e todos os prazeres que nela nós vivemos hoje, já não nos atraem mais. Para proclamar Cristo ao mundo, para apresentar a pessoa divina de Jesus ao mundo, a não ser a sua igreja, que está lavada e revida pelo seu sangue. Todo crente salvo é responsável por ser instrumento de Deus, por ser porta-voz deste glorioso Evangelho. O mundo está ávido, o mundo está sedento, o mundo está carente de uma palavra de salvação. E para isto, meus irmãos, Deus já levantou a sua igreja. E eu quero que esta noite, com muito carinho, com muita gentileza, olhe para quem está ao seu lado e diga assim, meu querido irmão, você também foi investido desta responsabilidade de anunciar a salvação em Jesus. Dá para dizer amém, meu querido irmão, dá para dizer amém, e que nós precisamos continuar anunciando esta verdade. Então eu quero, meus irmãos, já finalizar nesses dois minutos, que me restam dizendo que está escrito no versículo de número 8, que esta pedra que foi rejeitada por alguns edificadores, ela foi posta por Deus como a pedra central, e no versículo de número 8 está escrito que para uns é pedra de tropeço, e também rocha de escândalo para aqueles que nela tropeçam. E eu quero finalizar dizendo que assim como a mensagem salvadora de Jesus Cristo, nos dias em que Ele no seu ministério terrestre, aqui estando, pregou a palavra e ela dividiu opiniões, fazendo que muitos o amassem, crescem nele de todo o coração, e de igual modo também outros o odiaram profundamente, a ponto de testificar diante das autoridades romanas, em alto imunção, dizendo crucificam, crucificam, crucificam. Nós sabemos que esta verdade continua presente nos nossos dias. A palavra de Deus também encontrará que nós pertencemos a Ele, a nossa vida é propriedade dEle, temos nele prazer, e todo aquele que a Ele se chegar, encontrará este prazer também. E assim eu agradeço esta rica oportunidade em um nome de Jesus. Glória a Deus. Onde está a primeira vida para Cristo? Onde está a primeira vida para Cristo? Se porventura alguém que está assistindo este culto através das redes, dos canais oficiais da nossa igreja, que você deseja receber a Cristo, escreva ali no chefe, eu aceito. Nós te agradecemos e nós te louvamos, ó Pai. Por tudo que foi tratado nesta noite, pelos louvores, pela palavra ministrada, Senhor. Estende em Tuas mãos, ó Deus poderoso, em favor dos que estão enfermos, que estão se dirigindo nesta hora, e todo o mal, Senhor, seja repreendido, e caia por terra nesta noite. Deus, fica com o Teu povo, despede, Pai, para nossos lares, se o mal vier contra nós. Transforme bênção, te pedimos e te agradecemos, e todos digam, Amém! O Senhor fez o Senhor, defende os céus e a terra. O Senhor guardará Tua entrada e Tua saída, desde agora e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem, Amém! e o Senhor nos abençoe. Amém!